Semifinal do campeonato do Juca Rosa, Ipiranga e Rosa Neto, a primeira semifinal, empate no tempo normal de 1 a 1 e agora as cobranças dos pênaltis. A primeira cobrança do Ipiranga, o atleta Kaká partiu para a primeira cobrança. Primeira cobrança do Rosa Neto, o atleta Celso Pitta na cobrança. Guel na cobrança para o Ipiranga, segunda cobrança do Ipiranga. Luciano Huck para a cobrança. Beto na cobrança para o time do Ipiranga. Jony para a cobrança. O craque Juliano na cobrança. Juliano na cobrança. Iago na cobrança da quarta penalidade para o Rosa Neto. Teinha para a quinta cobrança do Ipiranga. Se Teinha perder, o Rosa Neto está na final. Categoria de Teinha. Gemilson para a quinta cobrança do Rosa Neto. Se fizer, o Rosa Neto está na final. Responsabilidade de Gemilson. Fora! Agora as cobranças estão alternadas. Nego veio para o Ipiranga. Um grupo. Perdeu! 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 O campeonato do Juca Rosa Venceu o Ipiranga nos pênaltis Rosa Neto está Novamente na final do campeonato Do Juca Rosa E acabou A diferença É a qualidade